E nós sempre damos um espaço de bastante destaque aqui no Bem na Hora para a caridade. E hoje é o dia da caridade. Aqueles exemplos onde as pessoas ajudam umas às outras estão sempre aqui no nosso programa, aqui no Bem na Hora. E como hoje é o dia da caridade, a gente preparou uma mensagem, ó, com uma pitada especial de carinho. Vem cá, vem cá. Vamos ver. Caridade. Substantivo feminino. Qualidade moral e espiritual que leva o amor a Deus e ao próximo. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil. Benevolência. Essas são algumas definições que estão no dicionário. Mas talvez caridade não seja algo que possa ser tão bem definido em palavras quanto em ações. Quero ser sempre um dente de uma engrenagem, estar sempre no meio de algum grupo que esteja fazendo bem. Não é eu fazendo bem. É um grupo, amigos, irmãos, parentes, sabe? É isso daí. Isso a gente ama, a gente gosta do que faz, que é ajudar as pessoas. Cada família que é restaurada, cada sorriso, a coisa mais linda que eu vejo é o sorriso deles. Eles chegam aqui tão quebrados, tão amassados. Eu costumo dizer que a rua amassa as pessoas, a rua judia das pessoas. A rua é mal, né? E aqui eles ficam protegidos. É uma felicidade muito grande quando você vê uma pessoa que estava lá na sarjeta, desacreditada por todos. Principalmente pelas familiares, que às vezes já fizeram de tudo e não conseguiram. Aí você vê pessoas como você já entrevistaram, né? Novamente na sociedade, trabalhando. É muito gratificante. É uma coisa assim de Deus. Você está aqui procurando calça jeans? Aham. Mas por que aqui uma calça jeans? Ah, porque eu quero, porque eu tenho uma lá em casa, mas ela deu uma rasgadinha no joelho. E aí eu vim aqui tentar achar uma boa, já que aqui é uma bancada da solidariedade. A iniciativa das mulheres foi muito boa. Às vezes as pessoas pobres que não conseguem ter dinheiro para pagar, tem aqui várias roupas boas, calçados, pode vir aqui pegar e levar. A ciência garante que a sensação química liberada no nosso corpo quando praticamos o bem a alguém é única e insubstituível. Ou seja, quem faz pelo outro também se beneficia. Ajuda, de fato, eu que estou recebendo. Entendeu? O que eu entendo é que doar não é o que está sobrando. É o que você pode compartilhar. Então, essa atitude, essa ação, está me trazendo algo muito bom. E acreditando que quanto mais nós pudermos ajudar as pessoas, é bom, é válido. E isso cria uma corrente muito gostosa. Cada vez mais as pessoas vão acreditando, vão saindo do comodismo, porque hoje muitas pessoas, elas percebem que outras precisam de ajuda. Mas o comodismo não deixa. Ainda existem pessoas boas. Eu tiro, assim, pela nossa existência. Nós atendíamos 60 crianças. Quando dois empresários altruístas, eles tiveram a iniciativa, deram um prédio ao lado para nós do lactário, e nós ampliamos, né? Eles fizeram isso sem nenhuma pretensão. A gente fica em paz com a gente mesmo. Porque a gente sabe fazer o bem e a gente está ganhando. E cada rostinho que sai daqui com a sua sopa na mão é uma gratificação muito grande. E se engana quem pensa que a caridade se resume a doações físicas. Um abraço, uma palavra de conforto, alguns minutos de atenção. Tudo aquilo que pode mudar uma vida para melhor é caridade. É que nem a gente fala, não precisa ter dinheiro de recompensa. Dinheiro a gente precisa para tudo. Mas não é tudo que tem que ter o dinheiro, né? Então, é satisfatório. É satisfatório e quando ele sai assim mais satisfeito ainda, eu fico muito mais feliz ainda. Fazer o bem sempre é a melhor opção. Eu faço a minha doação de tempo. As pessoas da cidade, até de cidades vizinhas, têm a oportunidade de fazer uma doação também. De fazer um bem ao próximo. Sem olhar quem, sem medir, sem julgar. As pessoas têm essa oportunidade através da gente de fazer uma doação. Eu acho que isso é o que Jesus ensinou para a gente. Você está entendendo? É um pouquinho, pelo menos, né? Mas é o que Jesus ensinou para a gente. É a caridade. Quando você levanta na manhã, você tem que se preocupar com uma coisa. Você tem que fazer pelo menos 10 pessoas felizes num dia. Com sorriso, com abraço, com telefonema, com cafezinho na porta, um pãozinho que você serve com uma amiga. Você entendeu? Esse é o lema de vida gostoso. Você passa pela vida, você não é uma inútil. Caridade é o amor em ação. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Quando não souber o que pedir, peça a felicidade. Quando não souber o que doar, dou em sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. A vontade de abraçar todas as pessoinhas. Que coisa linda, gente. É isso mesmo. Caridade é colocar o amor em ação. É amar fora do peito. Chico Xavier dizia o seguinte, para as pessoas que procuravam por ele, reclamando dos problemas. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. E é isso mesmo. É isso mesmo, gente.